Olá pessoal, tudo bem? Ed News e Cultura Pop, hoje trazendo mais uma pequena análise aí de uma obra antológica maravilhosa do Papa das Histórias em Quadrinhos, chamado Alamur. Hoje vos apresento a piada mortal, então sorria. E o que falar da piada mortal? Olha, é uma das histórias mais impactantes que a gente tem da DC, não só da DC, mas de toda a história dos mundos, das histórias de quadrinhos. Por que Edmilson é importante? Porque mostra e mostrou de uma maneira tão visceral a verdadeira ou as várias maneiras da gente ver o caráter, a personalidade e quem é o Coringa, né? Esse que é, e eu coloco ele entre os três melhores vilões de todos os tempos. É fantástico, certo? É uma maravilha. Alamur, quando fez a piada mortal, ele acertou em tudo, porque o Coringa é extremamente complexo, ele não é unidimensional, ele é, e olha que eu vejo ele mais como uma entidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque seja nas suas adaptações para o cinema, principalmente a que aconteceu com o Christopher Nolan, né? Cavaleiro das Trevas, que é uma obra-prima e recentemente a com o Joaquim Fênix, né? Coringa, The Joker, que é fantástico. Então, qual a importância dessa obra nas histórias em quadrinhos e para o cinema? É enorme, enorme mesmo, porque hoje se você vai falar sobre história em quadrinhos e adaptações e de vilões, com certeza o Coringa vai estar ali no panteão dos cinco melhores vilões de todos os tempos. E por que você diz isso, Edmilson? Olha, eu acho que eu posso trazer aqui várias alusões sobre isso e algumas frases também. Eu vou ler aqui para vocês na página 28, não vou dar nenhum spoiler, mas a página 28 tem uma frase que é espetacular. Acompanhe, vai se ver bem rapidinho. Não há cláusula de sanidade. Assim, quando você estiver dentro de um desagradável trem de recordações, seguindo para lugares do seu passado, onde o risco é insuportável, lembre-se da loucura. Loucura é a saída de emergência. Cara, que fantástico. E o quanto que a gente percebe que em determinados momentos as pessoas partem para a loucura, como fuga, como saída, como uma saída de emergência. As pessoas partem para a loucura. Só que na obra em quadrinhos você vai perceber que esse desvio para a loucura é uma coisa extremamente danosa e extremamente violenta. Não vou dizer o porquê, porque você vai ter que ler a piada mortal. Mas é espetacular. Quantas vezes as pessoas não perdem a cabeça quando dentro de si está insuportável, quando já não aguenta mais. Seja o mundo, seja a vida, seja as pessoas ao seu redor, seja você mesmo, ou o trabalho, ou a sua profissão. E partem para a loucura enquanto escape. Outra coisa que eu acho que ele deixa bem claro aí, deixa eu passar aqui a página. Página 31. Olha a frase aqui. Sabe? Apesar da vida ser um mar de rosas, você caiu nos espinhos. Essa é pesada. E ele diz isso de uma maneira que você ri, mas ao mesmo tempo você fica, cara, que é isso? Porque o que ele está fazendo é terrível. Sério. E aí você percebe o quanto que o o Coringa de Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, bebeu em piada mortal. Porque ele quer, porque quer fazer com que todo mundo perceba que todo mundo tem um ponto de pressão e todo mundo vai ceder. Todo mundo vai arregar. E ele quer provar isso para todo mundo. Que quando o mundo, quando tudo está ruim, as pessoas não aguentam e se entregam à loucura, à violência, à desonestidade, por exemplo. Por último, eu quero falar de uma frase aqui que é espetacular. Ela começa a história em quadrinhos, a narração, e termina com ela. E diz assim, escute só. Tinha dois caras no hospício. Uma noite eles decidiram que não queriam mais viver lá. Aí foram até a abertura, até a cobertura do hospício e viram ao lado o telhado de um outro prego abandonado, apontando para a lua, apontando para a liberdade. Então um dos sujeitos soltou sem problemas para o outro lado. Mas seu amigo se acovardou. Ele tinha medo de cair. Sabe? Que fantástico! Havia dois homens no hospício. E saíram do hospício, né? E sem perguntar, sem pestanejar, um deles pulou no escuro. O outro não. E quando ele pulou, ele falou para o outro, bora? Pula aqui que eu te ajudo. E o que acontece depois? Bem, você vai ter que ler para descobrir. Porque a piada mortal é uma obra-prima. A gente costuma dizer que o Coringa é um louco. Mas o que falar de um cara que se veste de morcego e dá uma de vigilante todas as noites para proteger a sua cidade em função de um trauma de infância? É uma pessoa boa da cabeça também? É, cara. A piada mortal é espetacular. Sério. E talvez a grande sacada dessa última frase aí, diálogo que eu falei para vocês. Quem salta no escuro? Quem consegue saltar no escuro? Há três tipos de pessoas. As que correm para a luz, as que ficam na escuridão. E aquelas que querem? que sabem que deveriam ir para a luz, mas não conseguem saltar. Ficam com medo. E você? Que tipo de pessoa você é? Ed News e Cultura Pop? Trazendo mais uma pequena análise aqui dessa obra antológica. Ah, tem uma animação, viu, galera? Que saiu há uns anos atrás, mas não assista não. Sério. Decepção. Chegou nem perto. Então, sorria.